Oi gente, o vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como que a minha vida mudou depois eu passei a ter uma alimentação mais saudável Eu sempre fiz academia, aí eu tinha uma alimentação saudável na semana aí chegava o final de semana, eu comia muito eu pensava assim, já que eu fui tão saudável durante a semana então no final de semana eu posso comer o que eu quiser, que nem tem problema já foi saudável mesmo segunda, terça e quarta eu tava super inchada por causa da comilança do final de semana aí quinta-feira eu começava a desinchar um pouquinho aí sexta eu já comia tudo de novo, só domingo eu já comia tudo de novo então eu tive que fazer todo um trabalho psicológico comigo eu tive que pensar assim, meu corpo não tá legal agora eu tô fazendo tudo isso, né, com a dieta e a treino então assim, eu tô fazendo tudo isso e eu não tô com resultado então se eu não fizer tudo isso, aí que eu nunca vou ter resultado mesmo então eu tive que fazer todo esse trabalho comigo a vida inteira eu fui uma madra falsa, né, com braços, pernas super finos e muita celulite na barriga, no bumbum de biquíni, vixi Maria, era um crendo as paz sempre quis ter bundão, sempre quis ter pernão eu sempre desejei ter um corpo que é assim, muito longe da minha realidade quando você aceita o que você é e você quer melhorar o que você tem é muito melhor eu posso deixar minhas pernas mais firmes eu posso deixar o meu corpo com mais forma eu posso tirar no seu vídeo antes eu pegava dieta de internet eu via alguma coisa que eu achava legal, eu copiava então assim, olha só que eu nunca tive resultado quando eu tive um contexto nutricionista do meu lado que passou a dieta pra mim quem tirou minhas medidas, que viu tudo que eu precisava foi aí que eu mudei eu sei que não é barato, nutricionista o que você pode fazer, às vezes não precisa ir todo mês muito melhor você ir, sei lá, uma vez no ano ou então, duas vezes no ano do que não ir nunca e não fico mais de 3 horas sem comer até porque a minha barriga não me deixa mais eu me acostumei tanto, sabe, com essa coisa de comer a cada 3 horas falta uns 10 minutos hoje eu vou mais sentir uma fome, aquela fome louca aí eu falo, olha, eu olho o relógio e falo caramba, já vai fazer 3 horas que eu comi antes, eu era do tipo que eu ficava um montão de tempo na academia e na academia, não rende nada, né passava horas na academia, conversava às vezes eu ficava assim, cadê o treino? hoje em dia, eu tenho gente super focada assim, eu tô sempre com o celular comigo porque eu uso o cronômetro do celular porque gente, se eu não cronometrar ixi, eu me distraio quando eu vejo, eu descansei, sei lá, 10 minutos eu não tive uma grande diferença em relação ao peso tinha 24% de gordura e eu pesava 46,6 aí hoje eu tenho 11% de gordura no corpo e eu peso 49,5 bom gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se inscreva aqui no canal e me conta aqui embaixo as experiências de vocês e os objetivos em relação ao corpo beijos e até o próximo vídeo tchau